Fala galera, beleza? Aqui o que fala é tudo de Mello E vamos lá a mais um vídeo aula Então, nessa vídeo aula Vou passar pra vocês a música Venceu, né? Do Renacy Phrase Bom, o tom da música é Ré menor, tá certo? Sabendo que o tom é Ré menor A gente já sabe que ela vai percorrer por Já vou dizer quais são os acordes da música É Si Bemol, né? Que é que tem? Tem Si Bemol, tem Dó Certo? Tem o Lá menor E tem o Ré, tá certo? A música é bem simples Bem básica Talvez você possa ter alguma dificuldade Somente aí com relação ao Groove Tá bom? Mas eu vou passar pra você aqui Agora. Vamos começar pelo refrão, beleza? Vamos lá. No refrão Eu utilizo a técnica aqui do Polegar e o indicador Tá certo? 1 e 2 Da seguinte forma. Você toca com o polegar Toco com o polegar E a oitava, né? Tônico e a oitava aqui no Si Bemol Venceu 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 Aí o Ré menor Si Bemol Tó Tá. Mas tem um esquema que ele faz Toca duas notas, dá um dobro, né? Aqui, ó Aqui, ó 1, 2, 3 No Lá menor é só 3 1, 2, 3 Aí vai pro Ré Sempre no Lá menor É dessa forma Então O refrão você já sabe, né? Fazer só mais uma vez o refrão Pra gente passar pra estrofa Certo? 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 Vez em quando ele tá aqui o Fá, ó Tá certo? Então a gente já sabe como é que é o refrão Vamos agora A introdução Vamos pegar a introdução Depois a estrofa Beleza? É bem parecido, né? Só a diferença é que ele faz o Si Bemol E o dó com baixo em Si Bemol Tá certo? A introdução Beleza? Tô batendo aqui pra você sentir a pegada da bateria Tá certo? Então fica assim, ó Si Bemol É na cocheia, tá certo? Do primeiro tempo pro segundo Beleza? Ó Certo? Você conta um e vem na cocheia Tá certo? Tá bem simples, né? Então vamos lá Então fica o Si Bemol Tocou o Si Bemol Agora vem Aí vem o Lá Como é que é isso aqui? Ele toca o Ré, Ré, Dó, Dó, Ré, Ré, Dó, Dó Si Bemol Ré, Ré, Dó, Dó, Ré, Ré, Dó, 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 Si Bemol Certo? Certo? Beleza? E vem agora pra estrofe Então vamos lá Como é que seria a estrofe? A estrofe é bem simples Ao invés de tocar somente o Si Bemol duas vezes Você vai tocar o Dó Vamos lá pra estrofe Mesmo esquema que Ré, Ré, Dó, Dó, Ré, Ré, Dó, Dó Si, Si, Si Dó, Dó, Dó Lá, Lá, Lá Ré, Ré, Dó, Dó, Ré, Ré, Dó, Dó Si, Si, Si Tranquilo? Massa? Peguei Vamos lá pra ponte Lá na ponte, gente A ponte é muito tranquila Mesmo os acordes E bemol Aí vem O Dó A menor E Dó E Ré Menor Mesmo esquema E vem as vocais Celebre Cante Não há Deus Como o nosso Deus Né? Si Bemol Dó Lá E o Ré Menor Tá certo? A música volta no refrão Beleza? E conclui Né? Vem Si Certo? Terminei no Si Bemol E tranquilo Galera Obrigado por você ter conferido Essa videoaula Que eu tenho aqui Tá? Muito massa Né? A música tem um balanço Bem legal Tem torno aí De uns 15 best cover Tá? Pra mim tá fazendo aí E Algumas videoaulas Tá certo? Então eu vou te estar Postando aí na sequência Tá bom? Curta esse vídeo Tá certo? Compartilhe com seus amigos Comente Aqui o que você achou Tá? Não se esqueça aí De se inscrever no canal Tá bom? Até a próxima Tchau